Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Daniel do canal Tazagameplay com mais um vídeo de Last Date 1 Off. E hoje galera eu tô trazendo pra vocês novidade do Last Date, ok? Que agora vai ter parede de ferro. E porta também de ferro, né? Parece que aquele negócio ali parece ser uma janela também. E aqui ó, aqui tá os desentendos desenhando aqui, né? O design, né? Das portas e as paredes de ferro, né? Como vai ser. Então mano, eu vou ficando por aqui. Então mano, se você gostou do vídeo aí, por favor, mano, dê seu like e até a próxima. Falou, fui! Tchau. 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 Tchau.